O busto do ex-presidente do Brasil, Getúlio Vargas, que estava localizado no canteiro central da avenida Frey Serafim, desapareceu. A denúncia foi feita recentemente pelo ex-vereador Carlos Lobo. A ação serve de alerta para casos de vandalismo e depredação do patrimônio público na capital, que vem sendo cada vez mais constantes. Para o fiscal José Félix de Souza, a falta de segurança na região é um dos principais problemas enfrentados. Porque eu acho que tem a fiscalização para isso, tem os responsáveis pela avenida Frey Serafim na parte do dia e na parte da noite. E quando desaparece, no caso, uma estalta dessa daqui, que é praticamente um patrimônio histórico, a gente tem que saber procurar das pessoas que são o responsável pelo... a qual é que vigia a avenida Frey Serafim. E mais segurança, porque some uma estalta dessa daqui, cadê quem é que vai dar a explicação para onde foi? E a gente vai cobrar de quem? E mais segurança, você passa por aqui, você não vê a polícia. Agora mesmo a filha minha foi assaltada bem aqui no Sinhaê. Você não vê um policial naquelas paradas. No próximo dia 22, a Câmara de Vereadores de Teresina realizará uma audiência pública para discutir a criação da Guarda Municipal. A vereadora Rosário Bezerra, proponente do encontro, argumentou que a atividade busca reaver a discussão e cobrar dos gestores públicos a implantação do órgão. O projeto que cria a Guarda Municipal foi aprovado há três anos e não foi dado continuidade. Então nós estaremos realizando essa audiência pública para debater com a população, com a comunidade, a necessidade da implantação da Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem atuação na área ambiental, patrimonial, na polícia comunitária, porque pelo Estatuto do Desarmamento, os municípios com população superior a 50 mil habitantes, os guardas municipais têm o direito de porte de armas. Então, essa Guarda Municipal é uma necessidade da população. Durante a nossa campanha, muitos me cobraram. Então nós estamos colocando essa audiência pública para ouvir a comunidade e depois cobrar do gestor público a implantação da Guarda Municipal. Com relação ao roubo do busto do ex-presidente Getúlio Vargas, nenhuma posição oficial foi repassada pela Prefeitura de Teresina até o fechamento desta matéria.